Fala pessoal mais um vídeo canal Gonçalves aqui Hoje estamos aqui para mais um vídeo para o Matemadeira Crafter E com assim não é muito útil Por causa que Enfim tive que fazer alguns vídeos O canal Gonçalves aqui monstros E Vocês sabem que eu tenho 2 canais E tenho que tratar dos 2 Vocês sabem que é muito difícil É muito difícil É muito ruim É muito ruim É tão cheio de pessoas Às vezes Neste canal há tanto Que eu não posso Não me lembro tanto Próximo Não me lembro Enfim Então não tenho que jogar 3 jogos de manhã Não tenho que jogar Acho que não é só Tinha que decidir Tinha 2 canais de coisas 1 de 2 de jogos 2 de jogos Que eu sinto melhor com Espelos 2 de jogos 2 de jogos 2 de jogos 3 de jogos Mas é isso aqui Ou é isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui E É isso aqui ! É isso aqui 2 de jogos 2 de jogos 2 de jogos A cada 1 de jogos Está gravando, não é? Se você sabe, mas... ... os resultados... ... por causa que... ... o celular não é meu. Claro que eu não sei querer. Ai, estou... ... gravando. Já passou às três da manhã. Eu acho. Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... ... na minha apresentação da escola. Estou muito feliz. Depois eu vou estar... ... neste lugar da família. Vou fazer meus trabalhos. Estou a começar a gravar neste canal. Estou... ... o canal... ... fabuloso meu. Estou aqui... ... outro canal... ... todo mal. Estou aqui... ... agora... ... viram... ... porque eu mostrei o canal... ... só tenho uma coisa dele... ... que é muito importante. ... então... ... quando eu for jogar... ... play... ... com um amigo meu... ... tenho um lá. É de Europa. Então... ... bora... ... continuar... ... esse vídeo... ... doarete... ... que não... ... não é maluco. Estão a ver? ... e depois... ... a ver... ...并... ... com um cretador... ... talvez tenha acabamento... Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Vocês não. Eu vou cuidar de vocês. Muitos vídeos do canal. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eles vão cuidar de vocês. Eu entendi a minha frente, e a minha frente, mas vou cuidar de vocês. Agora. Estou um pouco gostado. Para conhecer as pessoas. Estas amanhã. Estava bem. Estava bom o sol. Está oi. Para mim, eu acho para vocês, sempre que é de outro país, não acho que eu não quero mais, não acho que eu não quero mais, então, vou tratar sempre deste canal, para que se não se entreteram este canal. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, inscreva-se no canal, então, eu tive um sininho, patrocinou-se sobre vídeos iguais a este, iguais a este, o canal começou a ser tranquilo, depois começou a ser maluco, eu fico triste de saber este vídeo, como é que eu não seja maluco, estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de estar deixando o like. Isso foi pessoal.